A CIDADE NO BRASIL Chegou? Melhor parar de tentar. Querem brincar? Vamos lá. Não. Vamos lá! Olha a isca. Olhe atrás de você. Bora acabar com a graça deles. Me mostra onde ir. Que apodreção. Bate mais. Lerdeza. Vazando daqui! Mosco! A parte finalizada. S Nui Transcrição e Legendas Pedro Negri